E a presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre os direitos do consumidor no programa Café com a Presidenta. Ela explicou algumas medidas do Plano Nacional de Defesa do Consumidor, que pretende melhorar as relações de consumo e diminuir os conflitos. Nós vamos criar uma lista de produtos essenciais. Se você comprar um desses produtos essenciais e ele apresentar defeito, seu problema vai ter que ser resolvido na hora. Depois que essa lista de produtos essenciais for divulgada, as empresas vão ter de fazer a troca ou devolver o dinheiro ao consumidor imediatamente, sem que ele precise procurar o PROCON ou a Justiça. Já aqueles produtos que não são essenciais, nós vamos construir uma política de estímulos à criação de assistência técnica no país. O que é muito importante para o consumidor, mas também que garante emprego e renda para muitas pessoas que participarem da atividade de assistência técnica.